Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, começo, senhora Presidente, citando aqui uma decisão do ministro Celso de Mello acerca das medidas provisórias. O ministro Celso de Mello, aliás, foi acompanhado pela unanimidade dos seus colegas. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram com ele. Disse o ministro Celso de Mello, nada pode justificar a utilização abusiva de medidas provisórias sob pena de o Executivo investir-se, investir-se legalmente e ilegitimamente na mais relevante função institucional que pertence ao Congresso Nacional, vindo a converter-se no âmbito da comunidade estatal em instância hegemônica de poder, afetando desse modo com grave prejuízo para o regime das liberdades públicas e sérios reflexos sobre o sistema de checks and balances, a relação de equilíbrio que necessariamente deve existir entre os poderes da República. Começo com a citação do ministro Celso de Mello, senhora Presidente, com a única finalidade, dizer que o Executivo hoje no Brasil é poder hegemônico, é poder que manda nos demais e manda, sobretudo, no poder legislativo. Nós estamos funcionando como um poder subalterno. Foi dito aqui uma medida provisória que chegou à Câmara dos Deputados com 22 artigos, sai de lá com 54 artigos, chegou com 8 temas, sai de lá com mais de 30 temas, senador Randolfo. Então, me permita, quando vamos comentar aqui alguns desses temas, nós o fazemos, senador Ciro Miranda, até constrangidos, porque quantas foram as vezes que nós não chegamos nessa Casa e pedimos aos senhores senadores não votem essas medidas, essas medidas muitas vezes afetam sim os senadores da oposição, mas afetam também os senadores do governo.